Em agosto de 1873, um rapaz de 24 anos, recém formado em Direito, embarcou rumo a Europa com a doce perspectiva de dedicar um ano inteiro exclusivamente aos prazeres da vida, sem nenhum compromisso com os estudos ou o trabalho, e sem a menor preocupação em economizar. Esse rapaz era Joaquim Nabuco, o futuro líder abolicionista, que dispunha do dinheiro resultante da venda de um engenho herdado de sua madrinha, e contava com o apoio irrestrito do pai, José Tomás Nabuco de Araújo, político influente de Pernambuco e proprietário de grandes extensões de terras. Porém, seus planos de curtir a vida doidado começariam a mudar logo no primeiro dia a bordo do navio Chimborazo. Quando ele conheceu a bela Eufrásia Teixeira Leite, um ano mais nova e integrante de uma família muito mais rica que a dele. Eufrásia era neta do barão de Itambé pelo lado paterno, do barão de Campo Belo pelo lado materno e sobrinha do barão de Vassouras, cidade onde a jovem nascera. Depois da morte do pai e da mãe, ocorridas com poucos meses de distância uma da outra, Eufrásia e sua única irmã, Francisca, cinco anos mais velha, estavam de mudança para Paris. As duas haviam recebido uma grande fortuna como herança e decidiram morar na França. O pai de Eufrásia, o advogado Joaquim José Teixeira Leite, já havia nascido em Besso Esplêndido. Ele era um grande especialista no mercado financeiro e ensinou muito do que sabia as filhas, sobretudo a Eufrásia, que tinha tino para os negócios. Depois de ficar viúvo e pressentindo sua morte, ele reforçou as orientações sobre como não apenas manter, mas multiplicar o patrimônio. Mas assim que os olhares se cruzaram, foi inevitável o encantamento de ambos. Ele com 1,87m de altura, elegante, com cabelos pretos e levemente ondulados, além de um grande bigode que era sua marca registrada. Já Eufrásia tinha olhos negros, sobrancelhas grossas e boca em formato de coração. Gostava de usar o cabelo com coque para ressaltar o pescoço alongado e o colo arrebatador, moldado pela cintura afinada pelo uso dos espartilhos. Joaquim era ousado e desde o começo, ainda no navio, tentou desfrutar da beleza da jovem de uma forma que fosse além de mera apreciação visual. Mas a marcação implacável da irmã, sempre por perto e a própria inflexibilidade de Eufrásia o desencorajavam. Pelo jeito, só mesmo depois do casamento, pensava o rapaz. Cego de desejo por Eufrásia e reconhecendo que dificilmente conseguiriam um partido melhor que ela, rica e bela, Joaquim pensou em se casar com a moça lá mesmo, na Europa. Quando desembarcaram na França, ele escreveu ao pai contando tudo sobre Eufrásia e pedindo que ele enviasse a papelada necessária para a União. Só seria preciso convencer a moça, mas essa missão era consideravelmente facilitada pelo fato de que não seria preciso pedir a mão dela a quem quer que fosse. Eufrásia era dona do próprio nariz e não devia satisfações a ninguém. Diante das credenciais da moça, sobrenome e condições financeiras, o velho Nabuco aprovou imediatamente a ideia e enviou os documentos pedidos pelo filho. Porém, quando Joaquim propôs casamento, a reação de Eufrásia foi de espanto. Eles sequer se conheciam direito. Tudo estava acontecendo rápido demais. Por que tanta pressa? Estaria o rapaz interessado em sua fortuna? Esse era o tipo de dúvida que seu pai sempre fizer a questão de semear no coração das filhas. Ele sempre as alertou para o risco de que fossem cortejadas por homens interesseiros. No leito de morte, o velho fez as jovens prometerem que jamais se casariam, para não correr o risco de que os maridos jogassem pelo ralo a fortuna que ele construíra com tanto esforço. Mas apesar do encantamento, ele refletiu com mais frieza sobre como seria o futuro depois do casamento. E chegou à conclusão de que talvez não fosse o momento certo para dar um passo tão importante. Além de não aceitar a perspectiva de ter um futuro submetido às vontades de uma mulher muito mais rica, passou a se sentir incomodado com a ideia de se comprometer tão cedo. Isso o obrigaria a desistir de conhecer outras moças, justamente naquele momento em que o mundo se abria diante dos seus olhos. Já Eufrásio, por sua vez, não dependia de homem para nada, ao contrário da imensa maioria das mulheres da época. Além do mais, havia o receio de que a profecia do pai pudesse a via se realizar. De qualquer maneira, eles teriam um ano de convívio na Europa para conhecer melhor um ao outro. Ficou então o dito pelo não entre o casal, e eles seguiram no misto de namoro e amizade. Nas primeiras semanas em Paris, os dois saíram juntos com frequência para ir ao teatro ou fazer passeios em Saint-Germain, o bairro intelectual da capital francesa. No começo, Joaquim ia quase toda noite visitar Eufrásia em casa. Nessas ocasiões, o jovem tentava aumentar o grau de intimidade com ela, mas não conseguia. Em casa, sempre havia a companhia da irmã mais velha. Enquanto ele não conseguia encontrar a ocasião em que pudesse demonstrar toda a sua paixão, Eufrásia continuava desconfiada. Não gostava do jeito que ele olhava para as outras moças enquanto estava com ela. Pressentia que o rapaz era excessivamente dado a paixões arrebatadoras, e decidiu que seria prudente testar sua persistência. Imaginava que assim, teria uma boa medida da natureza do interesse dele, pois desejava saber se ele estava mesmo interessado por ela ou por seu dinheiro. Ela se decepcionou ao perceber que diante dos obstáculos iniciais, Joaquim se desvinculou rapidamente dela para adotar uma pequena postura de jovem descompromissado. A procura de novas aventuras. Isso a incomodava, pois ela desejava um relacionamento profundo. Joaquim então, passou a vê-la com menos frequência, para aproveitar ao máximo a permanência na Europa. Em janeiro de 1874, já bem ambientado por quatro meses em Paris, Joaquim partiu para uma excursão no interior da França. Longe dos olhos de Eufrásia, sentia-se totalmente disponível para aventuras amorosas, as quais fazia questão de registrar em seu diário. Ele queria desfrutar das companhias femininas, sem que isso significasse qualquer tipo de compromisso. Ele estava cada vez mais convicto de que era muito jovem para se comprometer pelo resto da vida. Enquanto ele se entusiasmava com cada moça que conhecia, Eufrásia começava a entrar para valer no mercado das ações. Ela era a primeira mulher a participar ativamente das operações na Bolsa de Valores de Paris. Seu objetivo era montar uma rede de informações confiável, que lhe permitisse escolher com segurança as empresas que valeria a pena apostar. Mas durante uma viagem de trem que os dois fizeram juntos para Milão, Joaquim percebeu o quanto estava apaixonado por Eufrásia. Mas ela continuava irredutível, deixando bem claro que continuaria morando na Europa. Atormentada pelas previsões do pai, ela questionava a maneira como Joaquim lidava com o dinheiro. Numa época em que cabia ao homem ser o chefe da família e responsável pelas finanças da casa, esse assunto era sempre um barril de pólvora. Amargurado, o rapaz decidiu passar algum tempo em Londres. Depois, resolveu fazer as malas para voltar ao Brasil, aonde chegou na manhã do dia 25 de setembro de 1875. Não tardou para que Eufrásia viajasse ao Brasil para ver Joaquim, sonhando talvez com uma reconciliação. Ao vê-lo, foi como despertar de um vulcão. Dinheiro, poder, futuro passado, nada mais parecia importar. Ela se entregou completamente e os dois tiveram sua primeira noite de amor. Mas a paixão só durou algumas horas, pois nada mudaria. Ela já estava de volta marcada para a Europa e ele estava decidido a ficar. Depois que chegou a Paris, Eufrásia se mostrou arrependida de ter partido. Porém, a única saída foi mergulhar de corpo e alma no trabalho. Desiludido pela frieza da amada, ele foi para os Estados Unidos, onde deu passos importantes para a consolidação de sua carreira de advogado, se sentindo livre para iniciar um período de descobertas e novas conquistas. Ao final da permanência no país, ele se deu conta que havia usado todo o seu tempo para se divertir com mulheres e que nada havia aprendido. De volta para o Brasil, ele sofreu com a morte do pai e deixou de se distrair tanto com mulheres. Ele decidiu entrar de corpo e alma na carreira política. Sua carreira seria marcada pela campanha do abolicionismo. Em 1878, Joaquim elegeu-se deputado federal pela província de Pernambuco, mas sua postura contra a escravidão o isolaram dentro do próprio partido e impediram sua reeleição. A falta do salário de deputado o levou a dificuldades financeiras. Ele então passou um período de exílio em Londres, entre 1882 e 1884, sobrevivendo como advogado e jornalista. Foi quando escreveu O Abolicionismo, uma de suas mais importantes obras. Antes de voltar para o Brasil, Joaquim passou por Paris e se encontrou com a Eufrásia. A cada novo encontro, a intensidade dos olhares representava uma ameaça constante de que a antiga paixão voltasse à tona. Mas os dois estavam em mundos diferentes. Ela se incomodava ao perceber as dificuldades financeiras dele. Mais de uma vez, chegou a oferecer um empréstimo, mas ele nunca aceitou e se sentia ofendido. De volta ao Brasil, ele foi eleito para um novo mandato, onde continuou defendendo sua maior causa, o abolicionismo. Quando estava prestes a completar 40 anos, se convenceu de que precisava de uma companheira. Apesar da distância, Eufrásia era a primeira em sua mente. Ao todo, já havia passado 15 anos, desde que os dois se conheceram. Ao longo desse tempo, ela nunca se envolveu sério com ninguém, mas adorava um flerte. Ela frequentava ambientes luxuosos, nos quais sempre usava joias caras e roupas sofisticadas. Joaquim, então, pediu Eufrásia novamente em casamento. E mais uma vez, ela recusou. Com isso, ele decidiu colocar um ponto final em tudo. Em 1888, seis meses depois da abolição, ele conheceu Evelina Soares Ribeiro, uma moça de 23 anos que não escondia admiração pela trajetória de Joaquim. Ela havia estudado em Paris e sabia falar vários idiomas. Para Joaquim, era a mulher perfeita para casar. Os dois ficaram noivos em 1889, se casando no dia 23 de abril. Juntos, tiveram cinco filhos. Eufrásia, quando soube da notícia, ficou surpresa e muito abalada, e rompeu qualquer tipo de comunicação com Joaquim. Anos mais tarde, os dois se reencontraram em 1899, quando Joaquim completava 10 anos de casado. Ao rever Eufrásia, ele se viu tomado por uma série de emoções, mas precisava se conter por causa da esposa. Em 1905, ele estava adoentado com problemas cardíacos e uma surdez quase completa. A sua saúde foi piorando ano após anos, até a sua morte em 1910 aos 61 anos. Ele está enterrado em Recife. Sua esposa viveu quase 40 anos além dele, morrendo aos 82 anos. Já Eufrásia morreu em 1930 aos 80 anos, sem jamais ter se casado. Nunca ficou claro se a principal razão foi a desilusão com Joaquim. O que se sabe é que ela foi se tornando progressivamente reclusa. A milionária passou seus últimos anos no Rio de Janeiro, reclusa em um apartamento em Copacabana. Sozinha no mundo, sem descendentes, ela decidiu doar a fortuna a obras sociais na cidade natal de Vassouras. Ironicamente, grande parte do seu dinheiro acabou sendo desviado e desperdiçado nas mãos dos gestores públicos. Se pudessem voltar ao dia em que se conheceram, é provável que tanto Joaquim quanto Eufrásia tivessem se esforçado para mudar seus destinos. Mas a vida é uma só e não costuma perdoar indecisões. Devemos viver e não apenas existir. Olá, eu sou a professora Zilma. Então, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo. Tchau! 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 Tchau!